Uma oração solitária e uma outra em grupo. As homenagens se repetiram por todos os cemitérios de Presidente Dutra. Várias gerações se encontraram aqui, para homenagear seus entes queridos. Essa aqui era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Aqui está acertada minha mãe, o meu irmão Silvio, minha mãe Adália, esse aqui é meu pai. A gente veio fazer a visita de rotina, sempre, todo dia de finado, é um dia que a gente lembra que aquela pessoa, aquele ente querido, se foi, né? E jamais a gente poderá deixar de vir aqui fazer essa visita todos os anos. Então essa pessoa teve uma importância muito grande? Sem dúvida nenhuma, não só para mim, como para o próprio Presidente Dutra. Foram pessoas que contribuíram, que ajudaram com o crescimento do Presidente Dutra. Pessoas que participaram do processo político de Presidente Dutra. Então a gente está aqui exatamente para reverenciar, fazer com que essas pessoas sejam lembradas, que não sejam esquecidas nunca. É muito importante visitar os antepassados da gente, né? Os finados que já foram, né? Chegamos a emocionar um pouco, né? Essa pessoa teve uma importância para você muito grande? É, muito. O senhor está visitando quem? A minha esposa, minha mãe, minha avó, meu filho, que estão todos aqui nesse pedaço de chama. Flores, velas e saudades. E neste cemitério, um dos maiores da cidade, a florista caprichava em seus jarros. A gente já vem todo ano, todo dia 2, a gente está aqui. E o comércio está assim, naquela faixa de você correr atrás. Não está muito, de se dizer assim, favorável para a gente, mas tudo na base da correria mesmo. Você tem que buscar o que você quer, né? As funerárias estiveram do lado de fora, oferecendo água e vela para seus credenciados. Todo ano, de finados, a gente se encontra aqui, na porta do cemitério. E hoje a gente está com a doação de águas para qualquer cliente associado, qualquer pessoa. E a gente também está disponibilizando o plano, o plano funerário. Praticamente a mesma coisa. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que de cara diga, eu quero fazer um plano funerário, né? É muito difícil. Mas às vezes as pessoas fazem pelo que a gente oferece em vida para o cliente. Porque às vezes a gente chega e o cliente diz logo assim, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer, ou eu vou, vai, não vou me gorar. E isso não existe, né? Tem pessoas que fazem e pagam planos há mais de 20, 30 anos. Isso não existe. E essas velas e esses fósforos é para dar para os nossos clientes, que são clientes da nossa empresa. Aí a pessoa que chega com o carnê da empresa, com o cartão, fidelidade, leva uma vela e um fósforo de graça. Ah, então está sendo doações. Doações, exatamente. Nosso objetivo é mostrar um bom serviço para a população, porque muitas vezes é o que precisamos, o que está em falta. E por isso que estamos aqui hoje.